A minha empresa, ela fica localizada em Esteio. Pelo que a gente está vendo agora, melhorou bastante o fluxo, mais recursos, como trabalho, mão de obra. Até os clientes para ter acesso aqui melhorou bastante também. As vendas melhoraram bastante. Esse ano nós estamos com o dobro de trabalho do ano passado. A ERS-118 é uma das principais rodovias do estado do Rio Grande do Sul. Ela faz a ligação de duas rodovias federais muito importantes, a BR-116 e a BR-290. É uma obra que beneficia toda a região metropolitana, promovendo características de fluidez maior para o tráfego. Hoje o Esteio está no foco da distribuição. Tem acesso pela 118 e todo esse conjunto de rodovias acabam facilitando a logística de distribuição dos produtos. O fato de estarmos hoje numa rodovia que vem sendo já há algum tempo objeto de um belo trabalho que está sendo concluído agora, que é a duplicação e acessos com vários retornos, foram fatores importantíssimos na definição da aquisição desse ativo. Será um condomínio logístico de 55 mil metros quadrados de espaço, com uma geração de emprego direto em torno de 160, 170 empregos. Sensação é de progresso. A gente está feliz porque melhorou tudo. Cada vez está melhorando mais.